O Repórter 10 Negócio encontra aqui com os policiais da Força Tática do 1º Batalhão Agora os taticanos aqui do 1º Batalhão conseguem fazer a prisão de dois indivíduos aqui São dois, sargento? Isso São dois indivíduos, olha só, um revólver 38 Aqui está com dinheiro, ele já estava próximo a um frigotinho aqui na Miguel Rosa Nós nos encontrávamos em patrulhamento ali na Valter Alencar, próximo a Miguel Rosa Quando avistamos os dois indivíduos em uma motocicleta de cor vermelha, em atitude suspeita Então fizemos o procedimento de aproximação e abordamos Ao fazer a busca pessoal em um deles, foi encontrado este revólver calibre 32 em poder dele Então foi dado voz de prisão aos mesmos e aqui estão para prestar esclarecimento da central flagrante A gente está vendo aqui que esse rapaz, qual que estava com a arma aí? Esse aqui é o que estava conduzindo a motocicleta E a arma de fogo estava com qual deles aí? Estava com o garupa Segundo ele, menor de idade Eles estavam aí, a gente está aqui com eles aqui, vocês iam fazer parada, assalto ou o que era? Não senhor, ninguém fazia assalto não E para que essa arma ali? É só para proteção mesmo Tu pagou quanto nela? Não pagou nada não, estava só transportando mesmo Vocês iam assaltar um frigotinho na Miguel Rosa ali, com a porta lá em carro? Não, ele pediu para mim Já tem passagem? Já tem passagem? A moto é arrumada, meu jovem? Rapaz, o rapaz está com, olha só, ele está com colete de mototaxista para não levantar suspeito A gente veio aqui, ele está com colete, você estava usando aí só de fachada, rapaz? Explica aí Vocês iam fazer assalto ou o que era? Diz aí A moto é roubada ou o que é? Olha aqui, com colete de mototaxista clandestino Vocês aí, é para não levantar suspeito, é jovem? Diga aí Ninguém estava fazendo nada não, meu senhor Artifício é, colocam colete de mototaxista para praticar o roubo Após a prática, ele tira o colete E a vítima, como viu o mototaxista, vai denunciar o mototaxista, né? Então ele passa por despercebido pela polícia até E a tática do primeiro batalhão, a determinação do comandante CPC aí É arrochar e fazer rondas ostensivas na área do primeiro Abordar, abordar e abordar Então está aqui, agora qual o procedimento agora, sargento? Eles vão ser apresentados ao delegado de plantão Para prestar esclarecimentos O motivo pelo qual eles se encontravam com essa arma de fogo, né? Então é a motocicleta dele, de placa OVX 53 63 57, a moto vermelha E essa moto não é roubada não, né policial? Não, não é nativa Não é não? Ele se encontrava na contramão? Fosse Aí vocês avistaram? Avistamos e o mote dele certeiro Então está aí, força tática do primeiro batalhão E a gente registrando mais um flagrante do repórter 10 E aí E aí E aí E aí E aí